Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque vai ser um vídeo tirando as dúvidas de vocês faz uns dias, né, uns tempos que eu não venho com vídeo respondendo perguntinhas. Tem mesmo, não tem? Não tem, já que eu tava em viagem e tal, acabei que não tirei nenhum dia pra fazer vídeo de pergunta com vocês. Mas agora estou aqui pra tirar todas as dúvidas e é isso, tá bom? Selecionei as mais perguntadas, então se você gostou desse tipo de vídeo, deixa muito like, regazeiro um like, se inscreve no canal, a gente tá rumo a 11 milhões, então vai se inscrever na parte de todo mundo, ativa o sininho, serve de todos os outros dias, sete horas da noite, segue no Instagram também, tô pensando em cima pra vocês e comenta aqui o que vocês querem assistir esse ano de 2022, tá bom? Aqui no channel. Então, bora. Channel, inglês, internacional, tá em Vegas, então, né, tem que entrar no clima. Aqui, ó, não sei como é que eu tô nesse vídeo, velho. Mas enfim, primeira pergunta é da Oshinizlen, mandou assim, ó, por que a babada Maria Alice não foi com vocês? Não deu certo as passagens dela? Então, gente, não é que não deu certo as passagens, as passagens dela já estavam compradas, eu já tinha comprado tudo, só que o vício dela não ficou pronto a tempo, inclusive até hoje nada, né, Manoel? Eu não recebi mais nada, não. Até hoje nada do vício dela, então, ela não conseguiu vir com a gente, a gente foi atrás pra tirar o vício, tudo mais, só que o vício não ficou pronto. Como que é o nome da pessoa que mandou a pergunta? Oshinizlen. Né, Ocean Island? Não, tá escrito O-X-X-I-N-I-S-L-E-N. Por quê? Eu pensei que você tinha falado errado nessa vibe de mesa. Não, é Oshinizlen mesmo. Mas enfim, é isso. Fiquei triste dela não ter vindo, porque a gente gosta muito da Tia Débora. Nossa, Maria Alice ama a Tia Débora. Só que, né, enfim, deu certo pra todas as coisas. O vício não ficou pronto a tempo. Não vão faltar oportunidades depois dela vir. A gente. Próxima pergunta é da XX-Liax. Um beijo, amor. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou sim. Já sabe qual o mês pro novo bebê nascer? Então, galera, tá previsto nascer em outubro. É... Então, a gente não sabe. Assim, eu acho que vai nascer em outubro mesmo. Porque o tempo máximo, se eu não me engano, é dia 30 de outubro. O tempo máximo pra cesariana, né? No meu caso, eu vou ter cesárea. Então... O tempo máximo, não, né? Acho que não é o tempo máximo, não. Acho que é de outubro a novembro. Mas como é cesárea, eu vou... Eu tenho do dia 24 ao dia 30 de outubro pra escolher. Eu acho que eu vou acabar escolhendo dia 30 de outubro. Que é 30, Maria Alice, 30 de maio. E o neném, 30 de outubro. Vamos ver. Mas tá previsto pra outubro. Nas contas da obstetra, lá tá previsto pra outubro. Faça a pergunta da Mariana VMBas. Um beijo, amor. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou sim. Você vai operar ou pretende ter mais filhos? É... Operar, você fala, é tipo... Não ter mais... Operar pra não ter mais filhos? Ou operar, tipo, silicone? É porque eu falo há muito tempo que eu quero fazer meu silicone depois, né? Do neném. Mas eu pretendo ter mais filhos. Tô brincando. Eu acho que vou ter só dois mesmo. Bem, não sei, gente. Porque essa pergunta é uma pergunta muito... Que eu não sei o que responder. Porque eu falo uma coisa agora e depois eu quero outra. Então, agora, eu não quero ter outro filho. Eu quero só ter esse e ficar com dois. Só que eu tenho quase certeza absoluta que depois que nascer o segundo, eu vou querer o terceiro. Então, aí vai lá e eu engravidar de novo. Então, é muito... Eu não tenho como te responder sobre isso. Porque eu realmente não sei. Agora, nesse momento, eu não pretendo ter. Pretendo ficar com dois e tá ótimo. Neste momento. Porque, gente, querendo na gestação é muito cansativa, sabe? Tipo, você fica mais sensível, mais estressada, mais cansada. É um mix de emoções que você fica... Hormônios à flor da pele. Então, não é fácil. Então, agora, nesse momento, eu quero ter só dois e pronto. Pretendo depois ficar de bolo. Só que aí, depois que nasce, a gente esquece que a gente passou na gestação e a gente quer ter de novo. Então, eu não sei, velho. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Eu faço a pergunta da Esté Santos. Um beijo, Esté. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, ó. O casamento em Las Vegas é de verdade mesmo? E manda um beijo. Um beijo, amor. Então, galera. O casamento em Las Vegas vale, sim. Se você fizer os papéis tudo direitinho. No nosso caso, a nossa linda equipe, Emanuele, não sabia. Eu nem sabia que ia casar. Me falaram semana passada. Aí, não falaram que a gente queria que fosse de verdade. Então, a gente tem atraso os papéis porque tem como fazer. É só ir no cartório e registrar lá e depois levar lá no lugar e o Elvis assinar de novo. E a cerimonializa, se eu não me engano, assinar de novo. E pronto. E fica validado. Então, a gente vai validar nosso casamento. Aqui. A gente casou, não tava válido. Mas a gente vai validar, inclusive, hoje. Vai lá no cartório, vai assinar e tá. Vai ficar válido o nosso casamento aqui em Las Vegas. Vai valer aqui pra Las Vegas. Aí, depois, se for pro Brasil, tem que ir lá validar lá e tal. No cartório, essas coisas. Pra Las Vegas ou pros Estados Unidos? Pros Estados Unidos, desculpa. Vai valer pros Estados Unidos. Aí, se a gente quiser que valha pro Brasil, a gente vai lá e organiza tudo também os papéis. Ok? Próxima pergunta é da Nádia. Um beijo, Nádia. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim... A Maru tá namorando, Gustavo? Com a cara da... Tá, gente. Eles estão namorando. Gustavo pediu a Maru ali em casar. Nossa. Namoro. Quando a gente chegou aqui em Las Vegas. Foi muito especial. Muito obrigada. Não, gente. Gustavo e Maru, eles são amigos. Parceiros de trabalho. E eles não tão namorando. É só amizade mesmo. E é sobre isso. Faço a pergunta da Amanda Regina. Um beijo, Amanda. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, ó. Dizem que mãe sente. Você sente que seu bebê é o quê? Galera, eu sinto que é menino. Mas eu acho que é menina. É tipo assim, o sentimento que eu tive que é menino. Mas eu não sei mais se eu tô sentindo que é menino. Eu acho que é menina. Eu acho que é outra menina. E eu vou ficar super feliz se ver outra menina também. Porque eu acredito que vai ser a Maria Alice e a Nenenzinha. Vão ser muito amigas. Duas linguísticas. Duas linguísticas. Eu quero. Eu quero ser outra menina. Mas eu acho que é menino. Mas eu quero ser outra menina. Seja o que Deus quiser. Eu tô muito nessa vibe. Seja o que Deus quiser. Não tô nada ansiosa pra descobrir. Tô bem tranquila. E tô nessa mesmo de seja o que Deus quiser. O que Deus achar que vai ser melhor. Pra gente estar excelente. Que venha com saúde. Que é o principal. E é isso. Eu acho que é menino. Mas eu sinto que é menino. Mas eu acho que é menina. Do louco, né? Aí eu ia estar um... Tô falando muito louco. Tô ficando louco nessa gestação. A próxima pergunta é da Liliana Raquel. Um beijo, Liliana. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim. Você e o Zé pretendem se casar pela quarta vez? Nossa. Então, gente. Depende se o lugar que a gente viajar tiver casamento assim pra fazer. Algo assim. Por que não? Casa em cada país. Vocês viajam pra todos os países e vai casando cada um. Mas tem esses casamentos assim? Sei lá. Deve ter. Não, mas tem que ser casamento assim, né? Não é casamento pra marcar na igreja e tal. Tem que ser casamento assim. Porque, por exemplo, o de Gramado foi assim também. Foi com Elvis. Aí, com Las Vegas, foi também com Elvis. Então, se tiver outro lugar, tiver casamento assim com a referência de casamento do país, tal, sei lá. Vamos. Sim. Por que não? Acho que na Tailândia deve ter. Deve ter. Deve ter alguma coisa assim lá. Aí, quem sabe? Então, eu já tenho vontade de conhecer lá. Próxima pergunta é da Yasmin Mala. Yasmin, não é animala alguma coisa. Só que não aparece o resto do nome. Um beijo, amor. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim. Pretende ter o bebê no Brasil ou não? Galera, então. Tô recebendo muitas perguntas se eu vou ter o bebê no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Eu tive... Eu vivi o mesmo dilema com a Maria Alice. Eu não sabia se eu ia ter lá, se eu ia ter aqui nos Estados Unidos. Agora, eu tô pensando seriamente em ver como funciona aqui nos Estados Unidos pra ter o bebê aqui. Porque acaba que pra conseguir legalizar não é assim tão fácil, tão rápido quanto a gente imaginava. E se o bebê nascer aqui, com certeza já vai nascer americano e vai ser bem mais fácil. Então, a gente tá pensando até por que a Maria Alice não nasceu aqui. Pode ser que mais pra frente eles fiquem, tipo assim, por que a Maria Alice nasceu no Brasil e eu nasceu nos Estados Unidos e tal. Mas, vamos supor, se você vier ter o filho aqui e a Maria Alice vier pra cá, aí vai ser mais fácil pra legalizar ela também, né? No mínimo de 5 anos, eu acho. Nossa Senhora. Pra legalizar. A gente tem que morar aqui no mínimo de 5 anos. Então, tipo, bem difícil, sabe, gente? Esse trem de legalizar aí. Mas aí eu tô pensando, pode ser que sim, vamos ver como vai ser se eu vier até aqui mesmo, se eu for ter o neném aqui mesmo, quem vem e tal, como fica. E aí pode ser que role, mais pra frente a gente vai descobrir, não sei. É porque eu preciso ver tudo, sabe, gente? É ver um médico aqui, é pra fazer o parto, é ver o hospital, ver tudo isso. Então, é uma coisa que eu tô pensando ainda, não tem resposta concreta pra vocês. É que acaba que eu tô com 11 semanas, né, gente? Vou fazer duas, vou entrar no terceiro mês ainda, tá bem recente, não tem tempo pra pensar. Aí eu tenho que olhar, né? Já tem que olhar, mas é o que eu tô fazendo, eu já tô pensando. Na Maria Alice eu nem pensei, mas na Maria Alice já foi tipo assim, botei lá ou aqui? Eu pensei, botei lá ou aqui? Ah não, mas lá eu não botei ninguém, ah não, mas lá eu não sei nada, ah não, mas lá não sei o quê. É porque tava tudo fechado, né? Só você ia poder vir. É, tava tudo fechado, pandemia, só eu poder vim. Então acabou que tipo assim, foi não. Agora esse eu já tô estudando hipótese, já tô olhando tudo, já tô perguntando quem teve aqui, a Simone, né? Teve aqui, da Simone lá, tá? Quem sabe. Próxima pergunta é da Bruce Santos. Um beijo, obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, ó. Vai ter festa de um ano da Maria? Sim, já está tudo organizado. Vai ter festa de um ano dela e vai ser muito legal, gente. Vai ser muito, muito legal. Assim que eu puder eu vou contar tudo pra vocês. O tema, a decoração, tudo, tá? Até agora eu ainda não posso, mas em breve eu já vou contar pra vocês. Próxima pergunta é da Carla Carolina. E é a última pergunta. Um beijo, amor. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, já comprou muitas roupas? Pior que não, gente. Aqui eu não comprei quase nada. Aqui no, dessa viagem. Porque eu tô grávida, sem paciência, de ficar experimentando roupa. Então acabou que eu não comprei quase nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado das perguntas, das respostas. Um beijo pra vocês. Deixa muito like aí, se inscreve no canal. Então vai se inscrever, compartilha todo mundo. Ativa o sininho e segue de todos os outros dias, sete horas da noite. Segue no Instagram. E comenta aqui se vocês querem assistir esse ano de 2022 aqui no canal. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!